Música Ó, 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 ó Vamos abrir a portinha aqui, ver que eu tô com um monte de coisa aqui na mão Olha aí a criança Até cagaram nele já, ó Me dei, papai Estamos aqui na Scania, galera Tamo junto, canal clandestino Eu não quero derrubar o computador Que eu tô com o computador Eu tô com tudo aqui na mão E aí Vamos botar a mochila aqui também É isso daí O cara põe um banco lá em cima, hein Caralho Novela pra macho, olha nóis Diretamente da Scania Coloquei uma foto no No Peraí Peraí Deixa eu interromper não, porque o rei vai falar Coloca, 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 coloca Aí o cara tirou até meu cartão É isso aí Deixa eu só dar uma rézinha ali pra trás Olha a hora que já é Cheguei aqui, era meio dia Vou dar uma rézinha ali atrás Já chegou V8 Já chegou V10 Já chegou V1000 Já chegou um monte de caminhão aí Já filmei os peixes ali Eu publiquei lá no Facebook Já Tá na cara já que eu tô aqui, né Aí, oi O que que nós viemos fazer aqui? É... Como vocês sabem que eu peguei ele tem pouco tempo Ela... Deixa eu colocar no suporte, fica melhor Cadê as coisa? Vou colocar aqui o negócio Deixa eu ter que ligar o computador aqui de novo aqui Que eu tenho que ver algumas outras coisas Você vai falar comigo? Você vai falar comigo? Você vai falar comigo? Sim Você sabe quando você tem que fazer E você tem que ter feito muito tempo E você tem que ter feito Não me lembro de fazer isso Eu não acertou Estou embora Mas é a parte que tem a tabodado O que é que tem que assolém a cura Você ficou muito bem Você pode ter feito Você tem que ter feito Isso, você tem que ter feito Sim Isso Claro Sim Sim. Sim. Foi apenas um pouco, mas... Você sabe quando... É quase como se faz isso. É tão perto de estar certo quando começamos. Mas... O que foi? Este carro... Há cerca de 150 lb.m. Aqui. Este lado... Há 170 lb.m. Há cerca de 200 lb. Há cerca de 200 lb. Isto é por isso que ele estava mexendo? Sim. Ok, ok. Há um pneu no segundo axle. Bom, já vi que tem que trocar dois pneus aqui. Vou mostrar para vocês ali. Bom, a direção... Ele alinhou, né? Falou que a tremedeira é porque estava faltando... Tinha diferença de pressão nos pneus. De um lado para o outro. E este daqui, ó. O da... Vai ter que trocar o que está vendo aqui, ó. Ele está meio que deformado, né? Bem no meio dele aqui. Ou seja... Mais dois pneus, né? Esse aqui era 31580, né? Para o 22.5. Não é tão... Ele não é muito usado aqui, né? Aqui, geralmente, a maioria... Esse aqui é tudo 70, né? Tudo roda 70, pneu 70, né? Esse meio é 80. E... Ai, ai, ai... Fazer o quêres? E... Na espera... O famoso ditado é aquilo, né? Quem não chora não mama, né? Eu sou aquele cara que gosta de dar uma choradinha. Ai, eu estava lá dentro lá, conversando com o pessoal, né? Eu converso até com as paredes. E... Eles tem tipo um bazarzinho ali, né? Uma... Uma teca de vidro. Com algumas coisas para vender, né? Ai, eu... Eu criei um boné, né? Ai, ele... Falei, seu, dá um desconto desse boné seu aí. Ai, ele... Não, não pode, sei o quê. Ah, aqui não pode, rapaz. Dá uma porra do desconto desse boné seu. Nisso, a sala estava cheia de motorista, né? Os motoristas em inglês, né? Isso aí, o cara... Já ficou olhando... Os caras já ficam olhando assim com... Né? É... Achava o cara morto de fome, né? Ele já tá... É... Dá desconto, dá desconto na porra do boné. Compre a porra do boné, né? Paga a merda logo e pronto, né? E eu não. Eu queria o desconto do boné, né? Acho que tava ali uns 40 conto do boné. Ai, eu falei assim, ah, dá um desconto no boné aí, cara. O caminhão comprou o caminhão de vocês aí. Gastei uma bolada e tudo mais. É... Aí chegou o vendedor, que vendeu... Ele desceu... Ele não tava aqui não, mas não sei por onde que ele entrou aqui. Ele desceu lá, né? Aí ele já... Santos! Já deu aquele grito, né? Falei assim, ah, e meu homem aí, ó? Esse aqui é meu macho! E aí, bicho? Aí tipo assim, gente boa pra caramba, né? É... Como é que você tá? Tudo mais. E o caminhão... Falei assim, ah, vem aqui. Trouxe aqui pra alinhar, né? Pra manter o negócio nos trinques, né? É... E o amigo dele lá, o colega de trabalho dele, ele tava do lado, né? Falou assim, é cliente seu? Eu falei assim, é, ele comprou um agora, né? Comprou o V8 nosso, né? É... Não, ah, comprou o V8? Ele, é, comprou um V8 agora. Olha, comprou um V8 e tá chorando desconto pra um boné aqui? Ah... Ah... Aí ele, como assim? Ele falou assim, ah, ele tava aqui chorando. Tipo assim, falou que meio que rindo, meio que sério, né? Que toda brincadeira tem aquele... Aquela porcentagem de verdade, né? Ah, aí os motoristas lá, os caras que estavam na salinha ali, começou a rir, né? Tipo, rir, tipo, debochando de mim, né? Aí ele... É, ele comprou um V8 e tá chorando pra descontar, pra ganhar desconto no boné. Aí ele, o vendedor olhou e falou assim, e você não deu desconto, não? Aí ele, não, posso. Aí ele foi lá no negócio de vidro lá, né? E... Falou assim, toma aqui, Santos. E me deu isso daqui, né? Aí eu falei, e que que é isso aqui, cara? Ele, não, presente. Presente meu, não deles, né? Meu. Porque esse é um cara que vale a pena, né? Tá até, ó, tá lacrado, ó. Tudo lacrado aí, ó. Ele falou assim, esse é um cara que vale a pena, né? Não, 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 não conversa com esses viados aqui, não. E são colega dele, colega de trabalho dele, né? Aí eu falei assim, não, cara, não precisa disso não. Deixa isso quieto, né? Eu não... Só tô enchendo o saco mesmo. Ele falou assim, não, não, não. Presente meu pra você, né? Aí eu nem... Eu nem vi que que era, né? Nem abri. Tô abri junto com vocês aqui, né? Presente da Scania, né? Vamos falar assim, né? Presente da Scania. Aqui, ó. Ai, gente! Vamos começar o unboxing do presentinho da Scania. Gente, o que que vai ser aqui? O unboxing do clandestino, né? Eu não sei o que que é, não, né? Eu queria comprar o boné. Tem um boné escrito V8, né? Eu tenho uma camiseta escrito V8 também, né? Eu queria o boné. Aí ele entrou lá, lá pra dentro lá, né? Onde tem o estoque deles e trouxe a caixinha pra mim, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que que vai ser? Gente! O unboxing do Clam Clam! NOOOO! Caralho Não acredito Porra Olha que show Não acredito que o cara fez um trem desse não Porra Olha que massa Agora nós vamos ficar fivelados demais né Show de bola Show de bola Show de bola mesmo Eu não O pessoal lá Quando ele vem me dando a caixinha Eles ficaram com a cara murcha né Olha o Multifome aí pedindo Ainda ganhou presente ainda E Esse vendedor aqui é um cara que Realmente quem me pergunta dele Eu falo assim Cara eu te recomendo pra qualquer um que me perguntar Porque É aquele cara que vale a pena né Olha o exemplo aí É um cara que vale a pena É um cara que vale a pena Porque Até na compra desse caminhão aqui É O auxílio que ele deu Tudo mais Foi Foi enorme né Foi grande E agora ganhei um cinto do V8 Massa demais né Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Gostei pra caramba Achei que ia ser uma Chaveira né Que ia ser um chaveira legal pra caralho Também Presente do meu amigo Steve Onde ele é Steve Steve Winkinson Massa Bom o caminhão tá alinhado Eu tô esperando Ligação do De outro rapaz aqui Pra eu me sair daqui E tocar o barco até 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 lá no pátio né Ver se ele vai me ligar Porque senão depois eu não acho lugar pra eu me parar Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos sair daqui Amarra o tênis aqui Agora Consegui achar o lugar pra colocar ela ali Vamos ver se eu arrumo um suporte melhor Oh Suporte não Um jeito de De deixar ela Amarrada melhor ali né Eu não sei se ela vai ficar vibrando hein Colocar o cartão Esqueci do cartão Mexendo aqui no computador e tudo mais Preto drive Vamos lá Saiu uns dois V8 aqui Que chega lá da gosto mesmo Ou seja A vibração no volante Era a calibração dos pneus Que tava Que tava desregulada né Não tava Boa E puxando pra Pra esquerda né Era Era o Alinhamento né Trocou os pneus e tudo mais Lá vai tá 100% Deixar ele com a Desalinhada Ele O consumo Ele vai consumir os pneus desregulados né Então não é bom né Eu tenho que procurar aí Dois Comprar né Procurar Dois aí Barra oitenta aí Pra Pra colocar ali na No No eixo do meio né E eu já Apesar que a gente tá de quarentena Hoje a noite já vou lá pro bailão De V8 na fivela Já vou sair Fiveludo Com a madeira no pé V8 na fivela Aí eu lembrei que a gente tá de quarentena Não tem bailão pra ir né Não dava ir no relabucho Não tá tendo relabucho caramba Mas agora ficou bom Agora dá pra Dá pra sentir o caminhão Tá Cheguei meio dia e meio Tô saindo ali Cinco e Que hora que era Cinco e quarenta Era né Cinco e Mais seis horas Seis horas da tarde Seis horas pra alinhar o caminhão Sabe que o trem é complexo Será que o negócio é complexo Ai doido Achei que o Fra Jorge tinha falado alguma coisa Eu ia comprar um bull bar Não é todos que eu curto né Porque tem uns que é exagerado demais Mas tinham achado um top Filezinho pra caramba ali Pra colocar aí na frente né Que aí ia ficar Mas o cara vendeu o negócio E o preço dele tava barato pra caramba né Só que aí Quando eu procurei ele Ele tinha falado que tinha Que tinha tirado de um caminhão lá Que bater no caminhão né E ele ficou com um bull bar lá Aí ele tava vendendo Acho que trezentas libras era Trezentos, quatrocentos libras Em média ele Em torno de mil, mil e quinhentos Usado né Mil, mil e quinhentos Dois mil Dependendo das condições Como é que ele tiver né Ele tava bem baixo O valor né Aí eu marquei Mandei, mandei, mandei Mandei mensagem pro cara Pra ir lá pegar esse bull bar né Só que como a gente tá de quarentena E tem muitos deles aqui Que não querem Ah não Eu não vou 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 sair de casa Eu não quero que ninguém Vem aqui de casa Tudo mais Aí agora Mandei outra mensagem agora Falar da puta Ah vendi Meu meu ovo Falei pra você segurar a merda E aí Não vendi Aí eu ia pintar ele de preto Que eu acho que tava Eu acho que ele tava vermelho Ia pintar ele de preto Ou aquele cinza Igual a grilha na frente né Pra dar aquele contrastezinho ali Ia mandar montar ele aí né Mas aí não deu E o novo é um absurdo de cara né É muito caro Então não Não vale a pena Vale até a pena Mas Na crise não dá não É O trabalho tá bem ruim né Tá bem baixo Então não Não é momento de ficar gastando com besteira Usado até que dava né Da que dava pra dar uma pensada E ir lá e pegar né Mas Ficou embora Mas vai aparecer outro melhor ainda né É Caminhão alinhado Tudo mais Que mais que a gente ia fazer Só Quando ele tava carregado Tava Tava incomodando né Se soltava o volante Ele E o cara me explicou lá né Que você coloca em cima dos rolos né Que é onde pra girar ali o negócio E é milimétrico ali os Né Ou seja Pouca né Milímetros né Como ele explicou Com o peso em cima Às vezes ele falou Mas Eu falei assim ó Tava puxando até sem carga né Ele fez o teste ali né Ele saiu com o caminhão e ele viu né Ou seja vazio soltava ele ia né Aí ele pegou aí E E E falou né Ele falou Eu vi também né Carregado o caminhão ele puxa bem mais né Ou seja Faz o peso né Com o peso em cima ele Aí ele falou que né Que seja milimétricos né Que seja bem pouco mesmo A conversão ali né O alinhamento dele ali Se tiver fora da linha ali Pouco que seja Milimétricos né Milímetros Com o peso em cima Ele puxa muito né Aí ele falou por isso que demora muito Que vai gira a roda Computador laser né Que é tudo no laser ali né Controla Aí eu não sei onde que eles apertam aí né Obviamente você não pode entrar lá dentro pra vir É É de pouquinho em pouquinho né Até dar O alinhamento certo É Tomei um chá de cadeira aí de 5 horas Mas tá de boa 5, 6 horas né Quase Agora pelo jeito né Tá É de boa Já estamos chegando aqui no Vou aproveitar já agora Porque eu não vou mexer nele Pelo menos amanhã Talvez nem sábado né Então já Já aproveito e abasteço Cozinha segunda-feira A gente acorda de manhã E ó A gente já Vaza Sem perder tempo Ó Tiozinho tá comprando O diesel vermelho ali Deu Acho que deu né Um pouquinho Aí Agora deu As gordice ó Um hipopótamo Ué Tanque cheio Vamos pra casa procurar trabalho Essa semana nem não rolou nada Foi muito fraco Muito mais muito fraco O mesmo A Debloo tá 100% Tomar água aqui pra adrenalzinho Quando eu tava na Itália eu bevia mais água Aqui na Inglaterra Não dá estímulo de beber água Por causa do clima né Mais fresco né Mais úmido Então assim Se você não faz Não soa Não dá vontade de beber água Só que tem que espremer né Tem que encurrar água pra nela Porque senão os rins Os rins depois Acabou pra mijar pedra A gente sai urina Mijo vai sair a tijolar E pronto né Quando dá aquela cálculos Cálculos né Pedra no rins aí Pra foder Matar o cara E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Chegamos aí no Tio Dei Esse vestia do Rich está para vender já faz tempo, ele está pedindo 100 compras nesse carro E essa 2006, está apodrecendo aí na entrada, ele tem que comprar Eu tinha pedido 300, se eu me lembro, 300 ou 400, ninguém comprou Era pedindo 100 compras, o carro está aí ainda A chave do portão Parar ali só para bater aquela água, para manter ele limpinho Ele já muda acabado, até a próxima Tchau Tchau Tchau